Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal. Gente, trago aqui informações para vocês que tiveram aí o auxílio emergencial negado, especificamente no dia 10 de abril. O governo federal abriu um novo prazo para essas pessoas que não tiveram tempo de fazer a contestação, então vão poder fazer a partir de hoje, que é dia 13, até o dia 22 de abril, que foi uma nova data aí liberada pelo Ministério da Cidadania. Para aquelas pessoas que foram negadas no dia 2, que foi quando começou lá o período de verificação, infelizmente não vão poder contestar mais porque o prazo se encerrou ontem. Então essas pessoas que obtiveram resultado no dia 2 de abril, só devem agora entrar com uma ação judicial pelo TRF ou pelo DPU. Para os demais, vão poder fazer a contestação, tá certo? Auxílio emergencial 2021, trabalhador que teve o benefício negado no sábado, pode contestar até o dia 22 de abril. Os trabalhadores que tiveram resultado negativo do auxílio emergencial 2021, divulgado no último sábado, dia 10, já podem recorrer à decisão. O prazo vai até o dia 22 de abril e a contestação deve ser feita pelo consultaauxilio.cidadania.gov.br. No início do mês, o Ministério da Cidadania liberou às consultas a nova rodada do auxílio. Quem já teve o benefício negado naquela data, teve até a última segunda-feira para recorrer à decisão. Para uma parcela dos trabalhadores, no entanto, a consulta retornava ao status como em processamento. Parte desse público teve análise concluída no sábado, com a aprovação de mais 236 mil beneficiários. É para quem teve essa resposta negativa nessa etapa que foi aberto um novo período de contestação. O Ministério da Cidadania aponta que ainda há cadastros sendo analisados. O que deve dar origem a novos aprovados e a novos períodos de contestação para eventuais pedidos negados. Então, resumindo aqui, pessoal. Para aquelas pessoas que foram negadas dia 10, vão poder fazer a contestação. Para os demais que ainda estão em processamento, como, por exemplo, beneficiários do Bolsa Família, vão ter uma resposta a partir de amanhã, dia 14 de abril. Então, você poderá consultar tanto pelo Dataprev como pelo número 111. Bolsa Família vai consultar valor do auxílio emergencial a partir do dia 14 de abril. Beneficiários do Bolsa Família poderão consultar o valor do auxílio emergencial a que terão direito a partir do dia 14 de abril, afirmou nessa quinta-feira, dia 8, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Quem é do Bolsa Família receberá o benefício que for de maior valor, ou auxílio emergencial, ou o próprio Bolsa Família. Por enquanto, o beneficiário do programa ainda não tem a informação de qual valor ele vai receber. Essa informação só estará disponível a partir do dia 14. Então, pessoal, a partir de amanhã, amanhã já é 14, você que é do Bolsa Família já vai poder consultar fazendo a ligação lá para o número 111 e também a consulta pelo site Dataprev. Então, caso o beneficiário venha a ser reprovado, não venha a ter direito a receber, vai ser aberto também um novo prazo de contestação para essas pessoas, segundo o próprio Ministério da Cidadania. Ok, gente? Então, vamos ficar aí nas informações ligadas, nas informações. Qualquer novidade eu vou estar passando aqui para vocês. Se inscreva no canal se você é novo por aqui e ative o sininho das notificações para que você possa ficar por dentro aí de todas as novidades. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até os nossos próximos vídeos.